O agronosso hoje vai plantar, adubar e colher a selva. No plantio, o agricultor Juliano usa o Iorim, que é um corretivo de acidez de solo, o Rubumin, que melhora as condições físicas e químicas do solo, e o adubo de plantio 4148, que melhora no enraizamento da hortaliça. Tudo isso é misturado no carrinho e aplicado no solo. O sistema de aplicação dele no solo não é em todo o canteiro, e sim na onde vai plantar as mudas. Depois de aplicado a mistura, ele vem furando com o dedo, fazendo a cova e plantando as mudas de acelga. Agora vamos para o adubo, onde usamos o NPK 2515, depois de 30 dias do plantio. O sistema de aplicação é assim, um punhado na mão e joga pé por pé. Muito parecido com o sistema de plantio, que ele faz aqui também. Após a adubação, se rega a selva, para que os granulados do adubo não fiquem nas folhas. Por fim, com 45 dias, o Juliano começa a colher sua acelga. A acelga, o correto seria colher no mínimo com 50 dias, de 50 a 60 dias. Agora começa a cortar com 45, né? O mal certo mesmo seria cortar com 50, 60 dias. 50, 60 dias. E aqui, vale lembrar, você planta na muda, né? Na muda. Aí a muda demora umas 3 a 4 semanas para ficar boa. 3 a 4 semanas. Então vamos fazer um ciclo aí de uns 3 meses, vai? Foi? Uns 3 meses. Acho que de 2 meses e 2 semanas, ela já está ideal. Total. Aqui, ele planta 5 variedades de acelga. Kira Boshi, 1. Matsumi, 2. Baomi, 3. Akira. Pronto. E aqui eu planto mais que o ano inteiro com a Tijit. E aqui eu planto mais que o ano inteiro com a Tijit. Canteiros todos plantados. Agora vamos regar. Agora... Agora... Júlia, posso ver o punhado que você usa? O punhado na mão, mais ou menos para 3 ou 4 pés. Tá certo. 20 canteiros. 20 canteiros adubados. 20 canteiros. 2 mil pés. 2 mil pés. Em média. 2 mil pés de acelga adubada. Aqui, ó. NPK 2515. Passamos o quê? Meia horinha? Meia horinha. 40 minutinhos. Por causa da chuva. Se não tivesse chovendo, não tinha passado mais rápido. É, a chuva atrapalhou um pouquinho. É, a chuva atrapalhou. e, ó. tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.